Na Baixada Santista, um homem atirou na mulher e depois matou cinco pessoas da mesma família. Não eram nem seis da manhã quando os vizinhos ouviram os tiros. Parecia uma guerra, assim. Era muito tiro. Alexander Correia, de 48 anos, invadiu a casa, matou a ex-amante e quatro parentes dela. Há um cenário de que ele recarregou essa arma por várias vezes. Então mostra que ele realmente se preparou para isso. Robson estava na casa da frente, que fica no mesmo terreno, e se trancou no banheiro com um filho de sete anos. A mulher dele é uma das vítimas. Tranquei a porta, fui para o banheiro, fiquei abaixado com ele, esperando ele ir embora. Meu sogro correu, pedindo socorro, então ele foi atrás dele. Se não fosse isso, ele tinha invadido a minha casa. Além da ex-amante, morreram a mãe e o padrasto, a cunhada e uma sobrinha. Antes de cometer essa série de assassinatos, Alexander tentou matar a esposa na casa onde viviam, em outro bairro. Ele não se conformava com o fim do relacionamento. A mulher iria se mudar hoje com a filha do casal. A esposa de Alexander, de 40 anos, registrou boletim de ocorrência de agressão contra o marido no ano passado. E este ano soube que a ex-amante moveu a ação de paternidade para confirmar que Alex era pai do filho dela. A polícia civil investiga a motivação do crime. A esposa foi internada com um tiro no braço e outro na cabeça e se recupera de uma cirurgia, segundo o hospital. Depois dos crimes, Alexander voltou para casa e cometeu suicídio.